Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda, meu irmão e minha irmã, nesta nossa partilha Sabor da Palavra. Paz e bem! O número 12, relativo aos primeiros apóstolos, não é casual. Ele se reveste de uma rica simbologia, cara ao mundo judaico por invocar as antigas 12 tribos de Israel e chamar a atenção para o novo Israel que estava para nascer. Os 12 apóstolos seriam o germe do Israel escatológico, dos sinais do tempo, onde não há qualquer limite de raça, povo, língua, cultura ou nação, deixando de lado a lei mosaica. Este novo povo pautaria a sua vida pelos valores do reino dos céus explicitados no Sermão da Montanha. O novo Israel nasceu sob o signo do serviço à vida. Ao ser chamado, foi-lhe dada como tarefa expulsar os espíritos impuros e curar toda sorte de doença e enfermidade. Por conseguinte, deveria eliminar tudo quanto põe em risco a vida ou a debilita, de forma que a humanidade seja reabilitada. Essa nova humanidade era constituída por pessoas com caráteres mais diversos. Quanta diferença entre Pedro e Judas Iscariotes, entre Felipe e Tomé? Mesmo assim, foram convocados para formar uma comunidade solidária e fraterna em torno do Mestre, pronta a entregar-se ao serviço da evangelização da humanidade. Jesus sabia muito bem o que queria quando constituiu seu grupo de auxiliares diretos. Muito obrigado, você que nos acompanhou. Paz e bem! Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.